Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Senhorita Aprendada. No vídeo de hoje você verá uma lista de nomes diferentes e raros para meninos que ajudará você a escolher o nome ideal para o seu filho. Vamos para o vídeo? Pablo Adrian Marcel Saulo Juan Ítalo Camilo Maílson Eliezer Dásio Mateo Kael Ícaro Wanderson Filipe Claudinei Charles Estêvão Estêvão Ismael Patrick Ramon Tadeu Robert Tássio Tássio Josefino Silvestre Américo Rosivaldo Ângelo O vídeo de hoje está ficando por aqui pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.